Um homem foi encontrado morto dentro de uma cisterna no Distrito Federal Segundo a polícia, a vítima foi morta depois de dar em cima do autor do crime que já foi identificado e está foragido Câmaras de segurança registraram o encontro entre a vítima e o assassino momentos antes do crime De camisa azul, Júnior Nascimento, de 24 anos, foi visto conversando com João Mendes que em vários momentos tentava se afastar Na sequência, os dois caminharam juntos pela rua As imagens foram gravadas na última quarta-feira, 31 de maio, dia em que Júnior desapareceu O corpo de Júnior foi encontrado nesta quinta-feira dentro de uma cisterna nos fundos de uma marmoraria na comunidade Sol Nascente, em Ceilândia A polícia chegou até o local depois que João confessou o crime para o irmão, que é o dono da empresa